Todos comeram e ficaram satisfeitos, prezados irmãos e irmãs. Neste domingo, o Evangelho nos apresenta o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus realizou esse milagre à margem do lago da Galileia, um lugar isolado, onde ele se retirou com seus discípulos. Depois que soube da morte de João Batista, mas a multidão seguiu e era muita gente. Estava anoidecendo e Jesus, vendo todo esse povo, sentiu compaixão. Trouxeram-lhe cinco pães e dois peixes. Ele os abençoou e o repartiu em pedaços e pediu aos discípulos que os distribuíssem para o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Isso não é uma mágica, é um sinal que nos convida a ter fé em Deus. Fé em um Pai providente, que não deixa faltar o pão se soubermos reparti-lo entre todos. Desse acontecimento, podemos tirar ao menos três mensagens. A compaixão, a partilha e o valor da Eucaristia. Este é o caminho que Jesus nos indica no dia de hoje. Substituir a lógica do comprar pela atitude do partilhar. Foi esse milagre da multiplicação dos pães e peixes que inspirou o Dom Geraldo Magela Guinello e doutora Zilda Armes na fundação e no desenvolvimento da metodologia da Pastoral da Criança. Repartir para multiplicar. É assim que a Pastoral da Criança faz o seu trabalho, na sua missão. Multiplica a solidariedade. Multiplica o saber, os dons e o amor. Quando a gente tem compaixão e partilha o pouco que tem, a gente consegue fazer verdadeiros milagres. Feliz e abençoada semana para todos!